Recado do telespectador pra gente respirar. Não tô bravo não, diretor. Tá tudo tranquilo. É, tá tudo certo, como diz Albuquerque Júnior. Tá tudo certo. Vamos pra cima. Recado do telespectador. DDD3399111443. Oi, Nico. Nossa, que homem bonito. Olha, que homem. Fala aí, ô Gabigol, aquele negócio que você fala quando mostra a minha foto. Fiu, fiu. Como é? Não. Gatinho não, né, Gabigol? Oi, Nico. Aqui é a Nilda passando pra agradecer por todo o amor e carinho com meus pais. Gervásio e Selenita. Obrigado por passar esses momentos especiais junto com a gente, comemorando o aniversário dos meus pais. Felipe esteve lá com a gente também, né, Felipe? Que festança bonita, né? Juntaram as filhas lá, né? É legal, né? Especialmente a Cleuzeli, né, que mora nos Estados Unidos, tem parte da família deles lá. Fizeram, rapaz, um dia, né, um sábado todo de comemorações com café da manhã, almoço, café da tarde, culto, janta, e agradecimento à vida dos pais. Isso é honrar o pai e a mãe. Diz a Bíblia que quem honra pai e mãe, os dias se prolongam. Os dias se prolongam, Lamonier. Não, e o pastor Gervásio, ele é um legado aqui na região. Várias pessoas, nossa área de cobertura, vão ver essa foto, vai falar. Me lembro dele. Um beijo, pastor Gervásio, pra irmã Selenita. E um beijo também, Nilda, pra você e pra todos aí da família. Olha que homem bonito, que homem. E eu fui na festa, sabe como? Como presente pra eles. É, falaram assim, tem como, sei lá, presentear meus pais? Eu pensei, meu Deus, tô sem dinheiro, como é que eu vou comprar presente? Não, você que é o presente. Eu cheguei e fiz sem eu aqui, ó. Ah, aqui você deixa. Um beijo pra eles. Beijo, Nilda. Boa tarde, Nico. Aqui é o Daniel Cavalcante. Ó, Daniel, essa foto sua tá esquecida. Esse é o Daniel? Ó, o Daniel e o Cavalcante. Não, rapaz, só os cachorrinhos lá, ó. Ah, esse é o Fox Paulistinha. Fala do bairro Joaquim Pedrosa. Nico, oê! Assista o seu programa todos os dias. Manda um abraço pra todos no meu bairro. Um abraço pra você, Nico. Daniel Cavalcante. Alô, Daniel. Fala o nome dos cachorrinhos lá. É Fox Paulistinha, não é? É, tipo pinche. Esse cachorro lá, Tila Monilha. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Hoje é dia 18. Aniversário da minha filha, a Ana Luíza. Cujo apelido é Ana Lu. Toda Ana Luíza é apelido de Ana Lu, sabia? Gostaria que você desejasse feliz aniversário a ela. Que Deus abençoe você e sua família. Sou a Luzia. Luzia, onde é que você mora? Qual bairro, qual cidade? Onde é que mora a Ana Luíza? Bem lindinha. Não, bem lindinha, bem princesinha. E ela tá ali. Completou aniversário. Aí, Nike. Parabéns pra ela. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Estou em casa, ligadinho no jornal. Juntamente com o meu filhote, Bernardo. E respeito os Bernardo, hein? Bernardo foi lá em casa ontem. É, o Bernardo tá programando a festa de aniversário dele de um ano e foi pedir verba. Tem nem um ano que já sabe pedir. Entregou uma carta lá. Qual é, Bernardo? É o Celinho de Italflotone, bairro Bela Vista. Ô, Celinho, um beijo pro Cê, um beijo pro Bernardo. É o outro Bernardo aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia, tô joia. Olha lá. Corintiano hoje, hein, Gabigol? Corintiano mandar mensagem pro jornal hoje? Hein? Deixa pra você mandar amanhã, rapaz. É, hã? Não, hoje não tá... Hoje não é o dia de você mandar mensagem aqui não, Guilherme. Mas pra todos, efeito, eu vou ler em respeito, né? Aqui é o Guilherme do bairro Vale do Sol. É, passando pra dizer que você e sua equipe são nota mil. E ainda tem a musa da TV Mineira, a Gisele Ferreira. E o meu Corinthians continua perdendo. Um abraço. A musa da TV Mineira é a Gisele? É musa. Aplausos pra Gisele. Aí, Felipe, você vê com o Albuquerque Júnior, se eu posso chamar na hora da reportagem e falar... Ah, musa da TV Mineira. Ah, aí. Hã? Muso? Muso? Só eu que sou muso. Da TV Mineira, rapaz. Já ganhei esse título, já? O Miguel... O Miguel é a gente que faz. Muso? Josuel e o Josuel é muso dos estúdios. Alô, Josuel! Sou seu fã. Mais ou menos, Josuel. Olá, Nico, boa tarde. Eu sou o Marciano do Bom Jardim. Marciano BJ. Amigo do Leandro Marroquino. Hoje é o aniversário da Laísa. Minha sobrinha, manda os parabéns pra ela. Laísa é o Laísa, né? É um beijo pra ela. Tá ali tirando foto no espelho. Pá, postar lá no Facebook. Boa tarde, Nico. Sou Aguinaldo de Framingham. Ô, Aguinaldo de Framingham. Falando em Framingham, acabei de receber a visita aqui do... Do cônsul dos Estados Unidos da América. Daniele Fayetta. Cônsul da Embaixada dos Estados Unidos. Lá em Brasília. Tá aí em Valadares, né? Pra uma palestra. Viu, ô, Aguinaldo? E o cônsul tava aqui, abraçando a gente há pouco aqui, ó. Ó, muito bom estar aqui conhecendo o estúdio. Fala português limpo, né? É fera, né? Nico, você é um apresentador? Nota mil! Ô, rapaz, por que o cônsul ficou aqui numa das mensagens? Pra ele ver o povo me chamando de nota mil? Quem sabe esse homem me dava o nego... Como chama o nego grincar lá? Negócio grincar? Hã? Hã? É, meu amigo. E quando eu aparecer em Framingham, Rognaldo? E ver negócio de churrasco não, hein? Churrasco já tem no Brasil. É dólar, me entrega a minha parte em dólar. Boa tarde, Nico. Quero mandar um beijo. Mande, mande, mande. Para as minhas sobrinhas, Ana Caroline, Rebeca, Eloá, Lara, Ágata e meus sobrinhos Daniel e Benjamin. Eles não perdem um jornal. Ellen Christie. Não pode perder o jornal, não. Agora, onde é que esse povo todo tá, hein, Ellen? Você não falou nem o bairro, nem a cidade. Aí vocês me fazem chorar, gente. Olha o tantão de mensagem que chega aqui. Esse balan geral é sucesso, né? É, é, é. Vocês estão invocados com esse negócio da minha gola até agora, né? Deixa a gola subir, rapaz. Essa é a audiência que tá subindo.